A Cogna é uma hold no ramo educacional e ela está sendo muito falada aí nas últimas semanas por causa da sua alta desvalorização. Será que essa desvalorização é somente por causa do Covid ou será que isso já vem desde antes? E será que vale a pena investir nessa empresa ou será que não? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala, meu lucrativo ou minha lucrativa. Eu sou a Ana Luperalo e hoje a gente vai falar sobre a Cogna Educação, que é uma rede de ensino brasileira. Ela é constituída como uma sociedade anônima de capital aberto na B3. Seu código é COGN3. Sim, é isso mesmo. Ações ordinárias, ações que te dão direito a voto. Por isso, o final 3. Então, a área de atuação principal dessa empresa é na área educacional, seja o nível superior presencial ou a distância. Lembrando que a distância está ganhando muita força nesses últimos tempos. Lembrando que essa empresa começou em 1966 e atualmente a Cogna é o maior grupo de ensino do mundo, ok? do mundo. Quando essa empresa começou, ela era mais voltada ali para os cursos pré-vestibulares. Agora não. Agora ela tem quatro pilares fundamentais, que é o ensino de base, o ensino médio, o pré-vestibular e também o curso superior, que é onde está a mais forte parte da sua atuação no atual momento. E a Cogna, ela é uma holding, ou seja, ela já tem uma diversificação de empresas. Holding é o quê? Eu já expliquei no vídeo da Itaúsa, porque Itaúsa também é uma holding, caso você ainda não tenha visto, o link está aqui em cima, ok? Então, dentro desse grupo Cogna, existem várias empresas como Croton, Platos, Saber, Vasta, tá? Algumas delas são Business to Business, B2B, e outras são Business to Consumer, B2C. E beleza, você deve estar pensando, tá bom, mas eu nunca ouvi nomes como Cogna ou Croton no mundo de vestibular, no mundo de ensino superior, faculdades e tudo mais. Então, vamos lá, dentro dessa empresa, a Croton, ela é responsável por quais marcas? Unopar, Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unique, enfim, são várias faculdades representadas ali somente pela Croton. Então, isso é só para você ter uma noção do tamanho da Cogna e de todas as faculdades que ela tem, né, de todas as faculdades que ela representa. Então, essas marcas, né, a Anhanguera, a Unopar, elas vão influenciar diretamente na vida educacional de milhares de pessoas. Então, é só para você ter uma noção do quanto a Cogna é importante para muita gente. E beleza, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre essa holding gigante, essa holding que impacta a vida de tanta gente, a gente precisa fazer a análise fundamentalista, né, finalmente vamos avaliar a ação dessa empresa em si, para ver se ela está barata, se não está, se é uma oportunidade, se não é. Então, vamos avaliar juntos os números dessa empresa. Bom, essa empresa, ela está com um PL de menos 15, ou seja, significa que ela está dando prejuízo no atual momento. Inclusive, o ROI dela está menos 3, ou seja, um ROI bom é acima de 15, significa que ela está dando prejuízo. Porém, a gente pode olhar aqui algumas coisas boas dessa empresa. A dívida dela, por exemplo, é de 0,71, está menos que 1, e isso é muito bom. E o que tem chamado tanto a atenção dos investidores para essa empresa? Além dela ser essa empresa grande, como a gente estava falando, essa holding grande, ela está muito barata. A gente pode ver aqui que o PV dela, ou seja, o preço sobre o valor dessa ação, está de 0,57. Um PV normal é igual a 1. Um PV maior que 1 é considerado uma ação mais cara, só que está em 0,57. Ou seja, ela está mais ou menos 43% mais barata. A atual cotação dela, no momento desse vídeo, é de 5,40, ok? Sendo que o preço justo dessa ação é de 8 e pouco, quase 9 reais. Então, de fato, a Cogna, ela está barata. Mas eu quero destacar aqui para você alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dessa empresa. Bom, eu acredito que alguns pontos positivos você já tenha notado por si só. Mas vale a pena aqui a gente comentar sobre eles. Primeira coisa, são marcas conhecidas, como a gente viu. Ensinos superiores, marcas conhecidas e que são usadas aí por muita gente. Outra coisa é a diversificação. Tanto no ensino superior quanto no ensino de base, a Cogna, ela é presente. E também a gente não pode esquecer dos ganhos, né? Que é uma escala nacional. Sendo em modalidades à distância ou modalidades presenciais. Bom, infelizmente, nem tudo são flores. E a Cogna, ela tem um ponto negativo. Um ponto negativo que atinge diretamente esse setor educacional e esse grupo tão grande. Esse ponto negativo é que grande parte dos alunos são alunos de FIES. E isso tem impacto em uma alta inadimplência, ok? Então, acaba sendo difícil de expandir essa empresa por conta dessa inadimplência. E ela vem caindo bastante aí no preço das suas ações. Bom, como a gente pode observar, ela caiu 55,74% em 2020. E aí você deve estar pensando, ah, claro que caiu. Veio a crise, né? O Covid e tudo mais. E o que aconteceu? As faculdades fecharam, os alunos pararam de se matricular. E, enfim, muitas pessoas perderam seus empregos e não conseguiram pagar as suas mensalidades. E você está certo de pensar isso. Exatamente isso que aconteceu. Porém, será que essa queda, ela vem somente aí na parte do Covid? Não exatamente. Lembra que eu te disse que tem uma alta taxa de inadimplência? E isso também impacta diretamente nas ações. Então, antes da crise, né? Antes do Covid, uma variação aí dos últimos 36 meses, a gente pode observar que a Cogna, ela caiu 73,25%. Ou seja, ela realmente caiu muito. Não somente por conta do Covid, mas também por essa questão de inadimplência, FIES e tudo mais. Bom, então vamos aqui às minhas considerações. E se você concordar comigo, você comenta aqui. Se você conhece alguma faculdade pertencente a esse grupo, comenta aqui. Se você pretende ou não comprar ações Cogna, comenta aqui também. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Minhas considerações. Essa empresa está com números ruins. Sim, está com números ruins. Porém, ela está bem barata pelo que ela representa. Pelo tamanho que ela é. E quando a gente fala de representação, eu falo de vidas também. As vidas impactadas por uma determinada empresa. Então, significa muito ali uma empresa desse tamanho, desse porte falir. São muitas faculdades envolvidas. E quando eu falo também de investimento, eu penso em investimento para 10, 15 anos. Eu acredito que o setor educacional venha a crescer, sim. Então, eu acredito que se você quer diversificar a carteira de investimentos e comprar uma ação barata, pode ser uma possibilidade. Porém, é uma possibilidade bem agressiva. Por conta, justamente, desse histórico dela dos últimos 36 meses. Então, se você quer agir mais agressivamente e ir focando no longo prazo, tudo bem. Até pode ser uma oportunidade. Agora, se você prefere ali, não, eu quero investir na bolsa de valores, porém com mais solidez, buscando números bons, lucros constantes, a Cogna não vai ser uma oportunidade para você. Então, quem está consciente desse risco e quer diversificar a carteira pegando ali um setor educacional, porque até temos outras empresas de setores educacionais na bolsa, porém não são tão grandes. Então, quem busca ter a carteira diversificada em setor educacional e tendo uma ação considerada barata, beleza, a Cogna pode ser uma oportunidade. Agora, se você não busca isso, se você busca solidez, se você busca lucros constantes, dividendos e tudo mais, a Cogna não vai ser aí uma boa para você. Bom, independentemente se você vai comprar ou não essa ação, ou independente da valorização dela ou da desvalorização dela, a gente precisa torcer aí para que ela tenha uma boa recuperação. Isso para qualquer empresa, ok? A gente nunca pode torcer contra uma empresa. A gente tem que lembrar que vidas dependem dela. Não somente os alunos, mas também profissionais que atuam nessas empresas, profissionais ali da área educacional. Então, a gente precisa sempre torcer para a recuperação dela, afinal, são vidas e vidas dependentes desse sistema educacional. Eu, por exemplo, sou de família de professores e eu sei o quanto é difícil depender dessa questão toda que envolve a educação do Brasil. Então, a gente precisa torcer por essa empresa. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você vai investir? Você não vai investir? O que você acha dessa empresa? Você conhece alguma faculdade dela? Bom, não esquece de deixar o seu like aqui se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa hoje e se inscreve no canal. Afinal, você é um lucrativo dessa família e para ser lucrativo dessa família, precisa ser inscrito no canal que aí você vai poder receber todos os nossos conteúdos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Ah, peraí, peraí. Se você ainda está aí e se você já é um inscrito do canal, eu quero também que você participe do nosso grupo do Telegram. É a nossa comunidade onde eu coloco tudo o que está acontecendo, novidades, notícias e também quando saem os vídeos novos. Então, o link do Telegram vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, agora sim. Agora eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.